Em uma sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira, 26 de dezembro, os vereadores analisaram uma pauta contendo 21 matérias, sendo que duas foram retiradas de pauta por ausência do autor. Nove projetos de decreto legislativo para concessão de honrarias foram votados e aprovados. Oito projetos de lei foram aprovados, sendo que três desses foram aprovados em segunda fase e outros três em primeira. Um projeto recebeu pedido de vistas e outro recebeu parecer de rejeição pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa e os vereadores seguiram o parecer, indo o projeto ao arquivo.